Fome, sabadão, ô pastor Francisco, bem-vindo. Prazer, Rodrigo. Mais uma vez. Prazer todo meu estar aqui com você. Eu tenho que assistir a minha também, ó. Dá licença de mostrar, driblando a fome. Sábado agora, aqui na cidade de Bauru, você falou, falei de agudos, ó. Não sei de Duartina, todo mundo da região, pederneira, lençóis paulistas, convidado a participar no Alfredo de Castilho, a partir das duas horas da tarde. Mas é bom chegar cedo também, né pastor? É bom chegar cedo, porque as pessoas chegarem mais cedo, pegarão o lugar mais privilegiado, né? As arquibancadas cobertas, a gente sabe que o sol aqui não tá tão... Ou uma previsão até de clima ameno, não vai chover. Daqui a pouquinho a gente vai falar da previsão do tempo, né? Não há probabilidade, mas leva a gasalinha lá. Imagens aéreas, aéreas do complexo do Sport Club Noroeste, aqui na cidade de Bauru. Ali, Campão tá bonito. A meta de 35 toneladas. Pastor Francisco, já estamos perto, um pouco longe, o povo precisa colaborar. Nós estamos perto, Rodrigo, mas é o que nós sempre cremos, né? Que nós podemos ir além. E é por isso que nós convocamos o apoio de toda a população daqui da cidade de Bauru, de todas as cidades aqui da região, para estar junto conosco. Porque a gente sabe que no Brasil hoje, Rodrigo, são mais de 30 milhões de pessoas que não tem comida para pôr na mesa. Situação calamitosa. Quantas milhões de famílias? Mais de 30 milhões de pessoas. 30 milhões de pessoas. Estão hoje sofrendo com a fonte. A população brasileira, 200 e poucos milhões, é uma parcela não significativa, é uma parcela imensa, né? Muitas pessoas. E diante desse quadro que nós estamos fazendo, se a gente for ver, é pequeno. Porque quantas famílias a mais não precisam do nosso apoio? Mas a gente sabe, se cada um fizer a sua parte, então com certeza nós vamos fazer um bem que vai beneficiar inúmeras famílias que vão, enfim, ter um prato de comida para alimentar seus filhos. E é um evento, não com o objetivo momentâneo. Vamos suprir agora, a fome vem todo dia. Hoje eu tenho que colocar no prato, mas e amanhã? É um evento que também propõe a continuidade, não interrupção da solidariedade. Em todos os templos da Igreja Universal, do Reino de Deus, levar um quilo de alimento, uma cesta básica, o quanto puder e todo mundo a gente sabe que pode, mas no dia também será recebido esse mantimento, né? Ah, sim, Rodrigo. Nós temos um cadastro de famílias, estamos cadastrando. Todos os meses a gente já faz essa distribuição de alimentos. E nós temos famílias cadastradas já, são mais de 400 famílias que no dia do evento estarão sendo ali beneficiadas com cestas básicas, sem contar as entidades, associações de bairros, que também serão beneficiadas através desse trabalho do Unisocial. Unisocial, Rodrigo, só para você ter ideia, e as pessoas que estão em casa, de janeiro até junho foram beneficiadas mais de 235 famílias. 235 mil famílias. Mil famílias. Mil famílias no Brasil. São mais, são quase 2 milhões de quilos de alimentos arrecadados e distribuídos, porque o Unisocial, todos os meses, está lá estendendo a mão para as pessoas que estão passando por dificuldade. Aqui no estádio do Noroeste, sábado, a partir das 2 horas da tarde, eu e minha família estaremos lá. A família do Lela Dona Lourde vai, né? Faz um feijão gostoso, segurou por tanto tempo aqui o Alexandro e o Richard. Saiu o Lela, os amigos do Unisocial do Lela. Lela que está meninão de tudo. O senhor esteve lá no Papo Reto com ele, né? Estivemos, sim. Acompanhei, mandei um abraço para a galera lá do podcast. Bauru 2022, nesse penúltimo dia do mês de julho, esse super evento, né? Participação de toda a cidade de Bauru, mas também aquelas pessoas que se sentem... Rodrigo, eu estou sentindo dentro de mim a necessidade de fazer parte, né? É um movimento que quanto mais gente vier e estiver envolvida, melhor. Melhor, melhor para tantos que estão passando por esses percalços. Se existe uma dor de lacerante, é a dor da fome, né, pastor? É verdade, Rodrigo. E por isso, todas as pessoas que irão ao Noroeste, neste sábado, elas podem levar um ou dois quilos de alimentos para arrecadarmos. E esses alimentos serão distribuídos para as famílias. A entrada é franca, mas quem puder fazer a doação, faça, porque quanto mais alimento nós tivermos, mais pessoas serão beneficiadas. E também a cada universal, ela é um ponto de arrecadação. Você pode se dirigir à universal mais próxima da sua casa e fazer a sua doação de alimentos não perecíveis, porque eu tenho certeza que vai somar e nós vamos conseguir alcançar e saciar a fome de muita gente. Chego lá. Vou chegar cedo lá, viu, pastor? Muitíssimo obrigado, Maurício, por estar aqui com a gente. Alfredo de Castilho, duas horas da tarde, 30 de julho, às duas horas da tarde. Chega um pouco antes e permaneça. Vai ter show do grupo É de Deus, Bandona, Sambão de Primeira, driblando a fome. Vamos participar. Forte abraço, pastor Francisco.